Olá, sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. Dom Bosco, um santo muito próximo, um santo dos nossos tempos atuais, nos ensina que estar perto das pessoas é também dar um testemunho de santidade. O próprio Dom Bosco dizia que santidade é alegria. Então, neste percurso que nós estamos trilhando, nesta novena dedicada ao querido Dom Bosco, eu convido você também a pedir a graça da santidade nas coisas simples, na alegria daquilo que é o nosso cotidiano. Neste terceiro dia, nós rezaremos de modo muito especial pelas nossas crianças. Dom Bosco foi um santo que amou muito os jovens, os adolescentes, mas também as crianças. Foi nas ruas de Turim que Dom Bosco olhava fixamente nos olhos de cada criança e pedia para elas também graças, ajudava de forma material, também ensinou a elas profissão, acolheu das suas famílias que muitas vezes sofriam tanto naquele período. Dom Bosco foi um santo que testemunhou que, de fato, o amor nos aproxima das pessoas e nós sabemos como as nossas crianças precisam ser amadas. E hoje nós vamos rezar por elas. Apresente as crianças da sua família, os seus afiliados, sobrinhos, filhos, todos aqueles que você conhece. Apresente aqueles que também estão distantes, aqueles que são órfãos, aqueles que vivem situações de abandono, de rua. Nós sabemos que tantas crianças hoje sofrem neste mundo que muitas vezes não lhes dá um apoio, um sustento. Apresentemos com o nosso coração as nossas intenções neste terceiro dia da nossa novena. Agora nós vamos rezar a oração dedicada a Dom Bosco, seguida de um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para terminar rezando a nossa oração dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora. Ó São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, que tanto trabalhastes para a salvação das almas, sede nosso guia na santificação de nossa alma, na salvação do próximo. Ajudai-nos a vencer as paixões e o respeito humano. Ensinai-nos a amar Jesus sacramentado, Maria Auxiliadora e o Papa. E alcançai-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-nos um dia convosco no paraíso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja, Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível como exército ordenado em batalha, Tu, que só destruíste toda a heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo, e na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Dom Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a sua companhia na oração deste terceiro dia da novena dedicada a Dom Bosco, e te convido a continuar acompanhando, porque amanhã rezaremos juntos o quarto dia da nossa novena. Sofreu, se alegrou, não perdeu, seu pico, a vida evangelizou. Viveu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu, seu pico, a vida evangelizou. Daí, minha mãe, sempre cai com o resto. O que importa a juventude santa?